Olá pessoal, sou o professor David Novaes, faço parte dos cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Bom, hoje estamos aqui mais uma vez com a chefe em confeitaria, doces e sobremesas, Maroli Pereira, para mais uma videoaula. Nas receitas de hoje, o que teremos, Maroli? Teremos um bolo de milho com curau. Um bolo de milho simples, porém é muito gostoso. E aí o curau vai ser o que vai dar o toque final? Isso. Então ele é muito simples, olha, para fazer a gente vai precisar de... Maru, deixa eu já te fazer uma pergunta para a gente já iniciar. Se eu quiser utilizar o milho verde em conserva, em latinha, pode? Sim, pode. Certo. Vamos começar? Olha, para começar a gente vai colocar o milho. O leite. E vamos dar uma batida. Agora vai a manteiga. Se quiser pode substituir por óleo ou não? Pode, mas é bem melhor que a margarina mesmo. O açúcar. Dá mais uma batida. Agora vamos acrescentar nos ovos. O açúcar. 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 Lembrando, pessoal, a receita completa sempre vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, para quem não acompanhou aqui no início, só acompanhar aqui, já vai estar aqui a receita completa. Então, essa mistura aqui tem que bater bem até ela ficar homogênea. E vocês viram que eu coloquei todos os ingredientes, menos o coco e o fermento, que são os últimos que vai. Agora sim, vamos colocar o coco ralado e o fermento. Nessa hora, tem que ir no pulsar, que é só para misturar os ingredientes. Pronto. Após bater tudo, é só colocar na forma untada e levar ao forno até dourar a parte de cima. Pronto. Passado de 30 minutos, o nosso bolo está assim, assado. Agora, nós vamos deixar ele esfriando e vamos fazer o cural, enquanto ele esfria. Que é bem simples também. O leite. E o açúcar. Maru, se quiser, pode acrescentar um leite condensado? Meia, meia lata. Creme de leite também pode? É desnecessário. Pode acrescentar o leite de coco. Porque aí vai dar sabor. Isso. Tipo, meia lata de leite condensado e meio vidrinho de leite de coco. Certo. Fica bom. Agora é só bater. Passar pela peneira agora. Aperte bem para tirar bem o suco do milho aqui, ó. Bem sumo. Agora é só levar ao fogo e mexer até engrossar. Depois a gente vai colocar no nosso bolo. Música Bom, aqui ó, nosso cural já está pronto. Né, ó. Aqui fica a gosto. Quem gosta mais molinho, põe um pouco mais de leite. Quiser mais firme, coloca menos. Né? Pronto. Pronto. Vamos desenformar o bolo, que já está frio. Aqui foi usado uma forma piscina, né? Facilita para a gente colocar o cural aqui, né? E agora vamos para o detalhe final. Esse bolo hoje virou tendência, né, Mauro? Aí nas casas de bolos aí, né? Assim. Aqui, ó. Vamos arrumar direitinho. Canela. Pode colocar canela a gosto. Se você não gostar, também não precisa colocar. Música 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 E assim finalizamos o nosso bolo Dura cinco dias na geladeira Serve gelado De preferência Que aí o cural vai ficar mais firmezinho Ficar melhor pra gente degustar Ok? Bom, essa foi mais uma videoaula Da série de receitas Aprendendo para gerar renda em casa Espero que tenham gostado Se fizer a receita Nos marque com a hashtag Aprendendo para gerar renda em casa Até uma próxima videoaula